Música Olá, muito boa tarde. O Direto da Redação desta sexta-feira, 2 de fevereiro, já está no ar. O Parlamento Municipal de Fortaleza deu início oficialmente ao ano legislativo. Uma sessão solene marcou a abertura dos trabalhos na Casa do Povo. O plenário Fausto Arruda recebeu vereadores e vereadoras, secretários municipais, o prefeito José Sarto, o vice Elcio Batista, convidados e a população na sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2024. O momento foi comandado pelo presidente do Parlamento, Gardel Rolim. Na ocasião, ele fez um balanço do primeiro ano à frente da Casa do Povo e destacou planos para 2024. Lançamos um concurso público para a Câmara Municipal ainda no final de 2023, com a expectativa de realizar todo o certame e dar posse aos novos concursos, ainda no primeiro semestre de 2024. E para este ano, vários desafios estão postos, dentre eles, como o prefeito já falou, é discutir na Câmara Municipal o plano diretor da cidade, que é a lei mais importante que nós temos. Eu tenho defendido, advogado e acompanhado a discussão que a gestão, que a prefeitura tem tocado, que nós precisamos fazer um plano diretor. Que permita o desenvolvimento econômico, social, preservando o meio ambiente. Os líderes da oposição e da situação deram o tom dos debates e dos trabalhos que as respectivas bancadas devem realizar. O ano já começa num clima muito quente, né? Quando é anos binários, né? Quando a gente tem eleições para a prefeitura, para vereadores, a gente sempre tem um clima mais aquecido. E o nosso dever é, nesse clima, a gente conseguir manter a postura propositiva para as demandas reais da nossa cidade. A expectativa é a melhor possível, porque é um ano que a gente vai fazer mais debates ainda e mais entregas para a população. A prefeitura de Fortaleza já deve estar lançando amanhã um grande pacote de obras, serviços para o munícipe. O Vida Nova, o programa Vida Nova, que deve ser lançado amanhã no Parque Raquel de Queiroz, às 19 horas. O prefeito José Sarto foi conduzido ao plenário, à mesa dos trabalhos, por uma comissão de vereadores e vereadoras. Em sua mensagem à cidade de Fortaleza, na tribuna da Câmara Municipal, o prefeito José Sarto fez um balanço dos três primeiros anos do seu atual mandato e planejou este 2024. Nós vamos realizar, só na saúde, um concurso para 2.241 vagas. Ao final deste ano, nós vamos praticamente chamar concursados e nomear, fazer o concurso e nomear 6 mil novos servidores. Isso é um percentual, eu diria, recorde da história das gestões em Fortaleza. Assim como as atividades parlamentares, os diversos serviços ofertados pela Câmara Municipal de Fortaleza à população, também estão em pleno funcionamento. Com a volta dos trabalhos legislativos, o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular, do Aloysio Lochaider, continua a servir o público atendendo demandas, individual espontânea, coletiva e individual com repercussão social e de gravidade, geralmente casos de violência. O escritório, no recesso, ele não parou. A gente estava em regime presencial aqui na Câmara, a equipe estava revisando. No entanto, algumas atividades externas, como por exemplo, a assessoria aos movimentos sociais, o atendimento em loco a pessoas que tiveram os direitos humanos violados, ele continua normalmente. E a expectativa para esse ano é muito boa, é aumentar a cobertura ainda mais de todo o município de Fortaleza, no que tanja a promoção, difusão e defesa de direitos humanos. Outro serviço importante é a Biblioteca José de Alencar, com acervo com mais de 3.500 livros das mais diversas áreas do conhecimento, como Direito, Sociologia, História do Brasil e do Ceará, Filosofia, Políticas Públicas e Literatura. Já a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal conta com atendimento de assistente social, psicóloga, advogada e da procuradora do órgão. Além dos atendimentos, a equipe também fiscaliza as políticas públicas municipais e os programas municipais direcionados à igualdade entre homens e mulheres. O serviço acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já a ouvidoria atua intensamente, recebendo reclamações, sugestões, elogios e solicitações que podem ser registradas presencialmente ou de forma remota. Já a Central da Cidadania volta a funcionar com seu horário estendido, das 9h às 5h da tarde. Para acessar os serviços, basta agendar no site da própria Câmara Municipal de Fortaleza, em cmfor.ce.gov.br. Os serviços de RG, entre outros, são muito importantes aqui. Esse começo de ano, o SEFIM é muito procurado por causa da questão da isenção do IPTU, taxa do lixo, entre outros serviços. O MEI é muito procurado, que tem a declaração de imposto de renda anual. O ETOFOR, a carteira estudante, todo dia está lotando agenda aqui, porque a Prefeitura já liberou a carteira de 2024, então todo mundo está vindo procurar. Enfim, é uma gama de serviços, a Central só é Central, porque são várias parcerias, apesar dessa, eu sempre ressalto esse número de 50% do RG, mas a Central são várias parcerias de vários órgãos, e é isso que possibilita ser uma Central. Durante a abertura dos trabalhos, também foi lançada mais uma edição do jornal impresso Câmara Notícias. A publicação traz uma retrospectiva de 2023 das ações no Legislativo. A edição de número 106 traz uma retrospectiva das ações do Parlamento em 2023, e destaca temas importantes, como a aprovação do passe livre estudantil e de investimentos nas áreas como mobilidade urbana, segurança, saúde e educação. Entre as iniciativas, destaques para o projeto Meu Bairro, Nossa Câmara, estreitando o relacionamento dos parlamentares com o povo, o Programa de Educação Político-Cidadã, Político Eu, realizado pela Fundação Demócrito Rocha, com apoio da Câmara Municipal de Fortaleza, voltado para professores e estudantes do município. Destaque ainda para a Escola do Parlamento da Casa do Povo, que tem o objetivo de capacitar os parlamentares, a equipe técnica do Legislativo e a população em geral. A distribuição do material é de forma gratuita. O Direto da Redação faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí! A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa Fortaleza. Empreendedores estão participando no Sebrae de um curso de prototipagem e modelagem de peças com impressoras 3D. A iniciativa marca a programação inicial do FabLab, um espaço de fabricação digital. Sidney é engenheiro ambiental por formação e atua como empreendedor sustentável. Ele resolveu participar do FabLab no Sebrae Ceará para aprender a trabalhar com impressoras 3D. O objetivo principal aqui é aprimorar o conhecimento relacionado às inovações e tecnologias e aproveitar a possibilidade que o Sebrae nos proporciona, nós como empreendedores. Afinal, o Sebrae é o maior amigo do empreendedor. Infelizmente, pouca gente sabe disso e poucos empreendedores também. Conhecido como espaço de fabricação digital, o FabLab fornece ferramentas controladas pelo computador e materiais para produção rápida de objetos estimulando a inovação por meio da prototipagem em um ambiente colaborativo. Neste curso, 20 pessoas adquirem conhecimento sobre modelagem de peças com impressoras 3D. O FabLab é destinado para a população daquela região, ou seja, os alunos das universidades, os alunos do ensino médio, os empreendedores, os empresários e a população em geral. O FabLab é um facilitador de ideias, ou um construtor de ideias. Os alunos que estão participando do curso apresentam uma ideia de inovação. Essa ideia é enviada para uma impressora 3D, como essa daqui. Em seguida, essa ideia vira um molde, como este, de uma bandeja de ovos, que é comercializado para os negócios locais que antes iriam comprar esse mesmo molde de um outro estado. Saindo do FabLab com sua ideia prototipada, ela tem uma expectativa de participar de hubs de inovação, participar de empresas de inovação. Ela consegue, inclusive, negociar a sua ideia com outras empresas ou parcerizar com essas outras empresas também. É a materialização da ideia que até então ficava só na cabeça do empreendedor. O FabLab tem como meta facilitar o processo das pessoas a ferramentas de fabricação convencional e digital. Além disso, viabiliza a criação de soluções e produtos. Os cursos serão ministrados também em outras cidades cearenses. São seis municípios que vão trabalhar com os FabLabs. E nós imaginamos que nos próximos anos nós teremos aí um incremento significativo por conta do FabLab, de empresas inovadoras em todo o estado do Ceará. E a gente vai conhecer agora a história de um cearense que ganhou o mundo através do trapézio. O Super Silva é conhecido como Homem-Aranha e é uma das atrações de um circo que está aqui em Fortaleza. Com vocês o Super Silva, ou simplesmente Silva para os mais próximos, cearense de sangue e nascimento, que está na capital de volta com o circo americano. A vida de circo está no sangue, né? Já nasci em barraca de circo na época, em circo pequeno, né? E as vidas não são só flores, mas veio a paixão, está entendendo. Até hoje, meus pais, como te falei, eram de circo, nasci em circo aqui em Fortaleza e morreram em circo e eu continuo a segunda geração em circo e agora já tenho a terceira, que é meus filhos. Nascido no bairro Conjunto Ceará, Silva entrou nesta vida por conta dos pais. Quando pequeno, sempre admirou números aéreos. Se aperfeiçoou e hoje faz como ninguém. Comecei a ensaiar com 10 anos de idade. Quem me ensinou não foi meus pais, foi meu padrinho. E comecei aí, fazendo trapézio, ensaiando trapézio com os 10 anos de idade. Fazendo um númerozinho, um simples no circo e foi aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. E aí, estou onde estou hoje. Trabalho em circo e trabalho em números do ar, tem que ser atleta. Então, a gente tem que ter muito ensaio, muita dedicação, entende? Procurar estar com a saúde em dias, ter, se a gente acorda de manhã, passa o dia todo ensaiando. E sabe aquela história de geração para geração? Pois é, aqui ela é seguida à risca. Os dois filhos do artista fazem o mesmo número do pai. Hoje, a vida do Silva e da sua família é dedicada ao circo. Ele viaja todo mundo com este aqui. Por cada lugar que ele passa a trabalho, ele conhece uma cultura. Mas nada se compara ao seu querido Ceará. Fui trabalhar nos Estados Unidos, no circo Ring e Brot de Bar de Belho. E aí, começou minha carreira fora. Passei em vários países da Europa, fiz vários festivais fora. Eu posso estar onde for, pode ser maravilhoso, pode ser tudo. Mas minha terrinha eu não troco por nada nesse mundo. E meu Brasil é Fortaleza. O Super Silva é apenas uma das atrações deste circo em Fortaleza. Então, se você não conhece esse mundo, o convite está feito. Contagem regressiva para o Carnaval. Faltando apenas uma semana para o início da folia. A procura por fantasias e adereços é grande nas lojas do Centro de Fortaleza. Isabelle veio com a filha Ana Paula no Centro de Fortaleza para comprar adereços para passar o Carnaval com a família. Procurando adereços de Carnaval, as fantasias vinha para ela, para minha mãe, para a gente curtir o Carnaval. Na praia, dar uma voltinha, passear com a família. Vocês vão passar o Carnaval aonde? A gente está pensando em ir para a praia. Fazer um churrasquinho na praia, sentar ali na beira do mar, para a Ana Laura brincar. A gente se divertir por ali mesmo. As lojas já estão repletas de acessórios para atender a demanda dos clientes. O colorido e o brilho estão logo na entrada para chamar a atenção dos foliões. Nas prateleiras estão muitas fantasias, brincos, colares e adereços específicos para a época. A gente notou realmente um crescimento de itens como tinta de cabelo, fantasias, os tradicionais, como confete e serpentina. Mas, de forma geral, a gente tende, essa semana, a ter um fluxo maior de clientes e um aumento maior das vendas. A procura pelos produtos carnavalescos é grande nesse período e movimenta o comércio. É preciso abastecer o estoque para atender a demanda. Tem opções para todos os gostos e idades. Esta loja do centro de Fortaleza preparou esse espaço para que os foliões possam testar e comprar a maquiagem que vão usar no Carnaval. Por aqui, nada do básico. O que está em alta são as cores e o glitter. Normalmente a gente tem um grande crescimento da venda de fantasias e adereços carnavalescos e também da parte de maquiagem. Então, normalmente, é um dos melhores meses para esses artigos. O Direto da Redação fica por aqui. Um excelente fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau!